Número 1 Acreditei na melhora pra mim Contra o vento que nós foi buscar Faca naquilo que te faz feliz Que te faz feliz, baby Quando eu precisei você que tava lá Você Quando eu caí fui lá me levantar Por isso eu valorizo Momentos contigo fez me lembrar Eu digo, você escuta Faz de você querer entrevistar Eu corro o perigo De se apaixonar Tipo um tiro perdido Um povo veio pra machucar Na cama ela é fora de ar Senta demais, me insatisfaz Garota, sem roupa, me deixa sem ar Na cama ela é fora de ar Senta demais, me insatisfaz Quero dar, sem roupa, me deixa sem ar Acreditei na melhora pra mim Contra o vento que nós foi buscar Faca naquilo que te faz feliz Que te faz feliz, baby Quando eu precisei você que tava lá Você Quando eu caí fui lá me levantar Por isso eu valorizo Momentos contigo fez me lembrar Eu digo, você escuta Faz de você querer entrevistar Eu corro o perigo De se apaixonar Tipo um tiro perdido Tipo um tiro perdido Um povo veio pra machucar Na cama ela é fora de ar Na cama ela é fora de ar Senta demais, me insatisfaz Garota, sem roupa, me deixa sem ar Na cama ela é fora de ar Senta demais, me insatisfaz Garota, sem roupa, me deixa sem ar Garota, sem roupa, me deixa sem ar Garota, sem roupa, me deixa sem ar Garota, sem roupa, me deixa sem ar